Deixa o like pelo canal, na moral use o code Pai do Fred na loja, esse pote Salve, salve galera, Anônimo na área, Anônimo vem aqui para trazer para vocês uma novidade Fortnite e Falcais, FNL Links Está trazendo para nós uma parceria do Fortnite com o Falcais num futuro bem próximo Cinco arquivos foram introduzidos no Falcais Fortnite 01, Fortnite 02, Fortnite 03, Fortnite 04 e 05 O Fortnite 01 é uma skin daquelas da Lhama Fortnite 02 é alguma skin parecida com a da Líder da Torcida A 03 é a Banana A quarta é a Coelhinha Feminina E a quinta skin é o Gluposo Imagina só a galera, parceria Fortnite e Falcais Agora imagina aquelas skins que são do Falcais pequenininha Num tamanho maior para jogar no Fortnite Só o Fortnite para fazer essas parcerias hein galera E aí, já deixa nos comentários o que vocês acharam Gostaram? Não gostaram? No futuro bem próximo estará chegando Fortnite e Falcais Para nós nos divertirmos E o Anônimo fica por aqui Um abraço do Anônimo galera Valeu, falou, fui, tchau 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 Tchau